MÚSICA Clareou para o meio, Gabriel Fernandes na batida, golaçou! GOOOOOOOL!!! Laço do Corinthians! Olha a bola, olha o Corinthians pode fazer o quarto gol! GOOOOOOOL!!! Do Corinthians! Gabriel Lima marca o quarto gol! Recuperação de bola, tem a chance, abertura para o Gabriel, fez o cruzamento na área, a bola passou, chegou no área, fez um toque! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Fez o lançamento ali o Gabriel Lima, buscando aqui o risco, acabou fazendo sem querer uma ligação para o Gabriel Lima! Chegou na marcação o Atila ainda, Gabriel Lima, vai conduzindo de perna direita, disparando aqui o Maia! GOOOOOOOL!!! 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 G the Sabapis, acabou pegando bem por baixo o Iris, mas é melhor pra o Corinthians! GOOOOL!!! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.